A chamada pública para analisar o consumo de energia em prédios da administração pública federal, estadual e municipal ganhou novo prazo. As instituições podem enviar os dados ao Ministério do Meio Ambiente até o dia 30 de abril. Um dos objetivos é saber quanto o investimento em eficiência energética poderá ajudar na redução das emissões de gases de efeito estufa. A iniciativa é uma parceria do Ministério do Meio Ambiente, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do Fundo Global para o Meio Ambiente. Outras informações em www.mma.gov.br.